Realme GT2 Pro ou Redmi K40 Gamer Edition, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, o Realme GT2 Pro vem com uma bateria de 5.000 mAh. Já o Redmi K40 vem com uma bateria de 5.065 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Realme GT2 Pro pesa 189 gramas e tem 8,2 mm de espessura. Já o Redmi K40 pesa 205 gramas e tem 8,3 mm de espessura. Referente à tela, no Realme GT2 Pro você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,7 polegadas, Quad HD+, com 120 Hz, com 525 ppi. Já no Redmi K40 Gamer Edition, você vai encontrar uma tela OLED de 6,67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente às câmeras, o Realme GT2 Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 50 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 2 megapixels microscópica. Já no Redmi K40, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, o Realme GT2 Pro vem com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já o Redmi K40, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Realme GT2 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8G1, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Redmi K40 Gamer Edition, você vai encontrar o processador Dimensity 1200, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Realme GT2 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Realme GT2 Pro, ou Redmi K40 Gamer Edition? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.